Música Querido devoto, devota do Divino Pai Eterno, estamos com a nossa novena ao Espírito Santo e é sempre uma alegria poder estar com você meditando e rezando os dons do Espírito Santo. Neste dia, a nossa oração, como intenção, se dirige a todos que precisamos de saúde física e espiritual com o tema, o dom da sabedoria. Que Deus possa nos dar sabedoria para buscarmos a saúde física e espiritual para melhor vivermos, servirmos e amarmos a Deus e aos irmãos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos o Espírito Santo para que venha em nosso auxílio trazendo a saúde mental e espiritual para todos nós. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, como devo dizê-lo, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer para obter a vossa glória, o bem do mundo e minha própria santificação. Amém. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo, como nos ensina a Carta de São Paulo aos Gálatas. Deus enviou aos nossos corações o Espírito do Seu Filho que clama Abá, Pai. Este conhecimento da fé só é possível no Espírito Santo. Para estar em contato com Cristo, é preciso primeiro ter sido tocado pelo Espírito Santo. É Ele que nos precede e suscita em nós a fé. Em virtude do nosso batismo, primeiro o sacramento da fé, a vida, que tem a sua fonte no Pai e nos é oferecida no Filho, nos é comunicada, íntima e pessoalmente, pelo Espírito Santo na Igreja. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria garante a você vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. A palavra de Deus, no livro de Provérbios, nos revela que o homem e a mulher são felizes quando encontram sabedoria e obtêm o entendimento que, a comparada às riquezas, a sabedoria é valiosíssima. Sabedoria é dom, é graça. Não nos faltam, na Sagrada Escritura, passagens que ressaltam a sabedoria no relacionamento com Deus, a sabedoria na comunidade, entre pais e filhos, em relação à criação. Conhecemos pessoas sábias na ciência tecnológica, medicinal, na economia, em várias dimensões que compõem a vida humana. Mas é verdade que temos pessoas muito sábias formadas na escola da vida e da fé. Pessoas, inclusive, iletradas, porém, à luz da palavra de Deus, fazem uma leitura bonita e profunda da vida. Esta é a sabedoria que vem do alto, dada pelo Espírito de Deus. É dom, é graça. Busquemos a sabedoria como caminho de vida para promover o bem comum, promover a paz, não como instrumento para nos elevar sobre as demais pessoas, mas para ajudá-las a vislumbrar o mundo novo a partir do dom de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, rezemos com muita fé a ladainha ao Espírito Santo, o nosso Consolador. Divino Espírito Santo, Senhor, tende compaixão de nós. Jesus Cristo, tende compaixão de nós. Senhor, tende compaixão de nós. Pai onipotente e eterno, tende compaixão de nós. Jesus, Filho eterno do Pai e Redentor do mundo, salvai-nos. Espírito do Pai e do Filho, amor eterno de um e de outro, santificai-nos. Trindade Santa, atendei-nos. Espírito Santo, que procedeis do Pai e do Filho, vinde a nós. Divino Espírito, igual ao Pai e ao Filho, vinde a nós. A mais terna e generosa promessa do Pai, vinde a nós. Dom de Deus Altíssimo, vinde a nós. Raio de luz celeste, vinde a nós. Autor de todo o bem, vinde a nós. Fonte de água viva, vinde a nós. Fogo consumidor, vinde a nós. Unção espiritual, vinde a nós. Espírito de amor e verdade, vinde a nós. Espírito de sabedoria e inteligência, vinde a nós. Espírito de conselho e fortaleza, vinde a nós. Espírito de ciência e piedade, vinde a nós. Espírito de temor ao Senhor, vinde a nós. Espírito de graça e oração, vinde a nós. Espírito de paz e doçura, vinde a nós. Espírito de modéstia e pureza, vinde a nós. Espírito consolador, vinde a nós. Espírito santificador, vinde a nós. Espírito que governais a igreja, vinde a nós. Espírito que encheis o universo, vinde a nós. Espírito de acréscimo de filhos de Deus, vinde a nós. Espírito Santo, atendei-nos. Vinde renovar a face da terra. Derramai a vossa luz em nosso espírito. Gravai a vossa lei em nosso coração. Abrazai o nosso coração no fogo do vosso amor. Abri-nos o tesouro das vossas graças. Ensinai-nos como quereis que a peçamos. Iluminai-nos pelas vossas celestes inspirações. Concedei-nos a ciência que é a única necessária. Formai-nos na prática do bem. Dai-nos os merecimentos das vossas virtudes. fazei-nos perseverar na justiça. Sede vós a recompensa eterna. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o divino Consolador. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enchei-nos dos dons do vosso Espírito. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, fazei crescer em nós os frutos do Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. O vosso divino Espírito nos esclareça e inflame e purifique e penetrando-nos com o seu celeste orvalho nos faça fecundos em boas obras. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Rezemos juntos, pedindo o Espírito Santo de Deus para possibilitar a cada um de nós o discernimento, enviando do alto os seus dons. Ó Espírito Santo, dá-me um coração grande, aberto a vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja. Um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus. Um coração grande e forte para amar todos, para servir a todos, para sofrer por todos. Um coração grande e forte para superar todas as provações, todo tédio, todo cansaço, toda desilusão, toda ofensa. Um coração grande e forte, constante até o sacrifício, quando for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir humilde, fiel e virilmente a vontade do Pai. Amém. Querido devoto, devota do Divino Pai Eterno, encerrando o terceiro dia de nossa novena, rezando pela saúde física e espiritual para todos nós, nós queremos pedir a bênção de Deus por todos nós, para que de fato possamos desfrutar de uma boa saúde para melhor servir, como fez a sogra de Pedro, sendo curada e se colocou a serviço. Por intercessão da Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que teceu para nós a veste da imortalidade pelo verbo nela encarnado, por obra do Espírito Santo, pedimos que desça sobre todos vocês o efeito sagrado da bênção do Pai Eterno, fortalecendo a cada um com o seu amor por Cristo nosso Senhor. Amém. Que alegria poder contar com a sua presença, que alegria que você faz parte da família, dos devotos, filhos do Pai Eterno, a FIP. Faça também, seja você um promotor desta obra de evangelização, divulgue os nossos contatos, faça parte da FIP, entre em contato conosco pelo telefone 362-3506-9800 ou pelo portal paieterno.com. Peçamos a bênção de Deus sobre todos nós, sobre os nossos lares. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Abençoe-vos o Deus